Nas últimas três décadas, a capital paulista construiu um edifício de grande porte a cada cinco dias. E olha só que interessante, a verticalização das cidades será um dos temas da novela A Infância de Romeu e Julieta, que já tem data para estrear aqui no SBT e no Prime Video. De que lado você está? Do nosso ou do deles? Já deu para sentir que aí tem treta. A Julieta é a última menina que você podia gostar, Romeu. Além de ser do lado vila, ela é neta do Hélio e que, pelo que eu saiba, é inimigo de sua avó. Romeu é neto de Leandro Monteiro, um empresário poderoso que quer construir prédios, justamente na vila onde a família de Julieta mora. Já o avô dela, Hélio Campos, um ex-atleta que agora se dedica a treinar talentos, é totalmente contra. Quer ver? Você quer engasgar o nosso bairro com a verticalização que você quer montar aqui. Mas vejam bem, eu sigo o exemplo da natureza. Não existe coisa mais natural do que a verticalização. A vontade de morar numa pequena vila não existe só na ficção. Na vida real, famílias também não querem trocar um lugar desse por nenhum outro. Na maior cidade do país, ainda é possível encontrar vilas como essa aqui, na Zona Sul, onde não é preciso pegar elevador para chegar em casa. Os vizinhos se conhecem e as crianças brincam na rua. Riscar o chão com giz e pular a amarelinha. Era tudo o que Karina queria para a filha. Há oito anos, ela e o marido trocaram o apartamento por essa casa. A liberdade, a segurança, um pouco da recordação de como é brincar na rua, ter a liberdade de receber amigos e aproveitar não só o espaço de dentro da sua casa, mas é um grande quintal no fim, né? Não foi à toa que Júlia se identificou com a Julieta. Se eu fosse a Julieta, eu ia ficar muito triste de querer destruir minha casa e tal. Porque, tipo, hoje se a gente olha pro horizonte, não dá pra ver nada, só dá pra ver um monte de prédio. Em 1995, a capital paulista tinha 85 quilômetros quadrados de prédios construídos. Hoje, o número mais que dobrou. Nos últimos 28 anos, São Paulo construiu um edifício enorme como esse a cada cinco dias. E como a arte imita a vida, resta saber se a vila vai virar torre. No dia 8 de maio, assistam a estreia da novela. Você vê que ele toma a frente de tudo. A Infância de Romeu e Julieta, no Prime Video e no SBT.